Chegou a hora da gente acompanhar informações com a nossa amiga Sueli Campagnolo, ela que vem trazendo dicas preciosas em relação à qualidade de vida. Vamos lá, nossa coach, que nós temos para esta edição. Além de frases e pensamentos, eu tenho certeza que você tem pessoas que inspiram na sua caminhada, profissional, pessoal e até dentro da sua família. Podem ser personagens de TV, da política, do esporte, pode ser mundial dentro do nosso país ou até dentro do círculo onde nós vivemos, na nossa família, nas nossas amizades, nas nossas empresas, naquele círculo de conexão que nós vivenciamos, modelar. A conversa de hoje é sobre modelagem. Quando você não copia, mas sim se espelha, modela aquela personalidade que tem a ver com você, que diz respeito com o seu caminhar, com a sua conexão com os negócios, com a sua verdadeira missão, com o legado que você quer deixar. Trazendo para dentro dos seus negócios a modelagem de alguém que você admira, que você respeita, que já está em evidência nos negócios que você quer trazer para dentro da sua ideia também de transbordar. Então a ideia de hoje é modelar alguém, modelar aquele que faz sentido para você. Aquele negócio, pessoa ou celebridade que já está desenvolvendo uma caminhada e nessa jornada é a qual você vai se espelhar e modelar. Muito bem. E nos estúdios, Vera Toledo. Obrigado.